E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje então, vamos dar uma olhada em 10 comemorações que não deram certo, velho Sinceramente, sei lá, acho que o maluco foi comemorar, tropeçou, bateu de cara com alguma coisa, deve ser mais ou menos coisa desse tipo, né Se você curtiu a ideia do vídeo, não esquece de seu like aqui embaixo, por favor, não esquece E participa lá do sorteio da camisa do CR7 na Juventus, é o primeiro link aqui embaixo na descrição Por favor, não esquece de participar lá, velho, vale uma camisa do CR7 novinha, então se eu fosse você, eu faria isso, beleza? Enfim, vamos pro vídeo aqui então, 10 comemorações que não deram certo, vamos ver o que que se trata aqui, quais são as comemorações Bora, beleza, primeiro aqui o maluco, eu não faço a mínima ideia de quem seja Ah lá, ó, igual eu falei, eu vou dizer, ele ia escorregar com o joelho Quer dizer, eu não sabia se ele ia escorregar com o joelho ou não, né, mas ele acabou não derrapando ali Nossa senhora, velho E esse aí morreu, certeza, na moral mesmo, caraca O outro bateu com a cara na câmera e ficou boladão lá com a câmera Foi chique, deu um tapa ainda, caraca, que isso O cara deu um tapa na cara do... Velho do céu, o cara foi lá felizão, acho, de comemorar com a torcida, né, ser abraçado pela galera Quando ele chegou lá, deu de cara com o tiozão que deu um tapa na cabeça dele, velho, de graça Caraca, que loucura, que loucura Enfim, mais um que deve tropeçar na... Ah, não O maluco pulou e tinha a escada ali, ó O cara não vem, não... Não... Para O maluco ia avisar o cara ali do Curitiba, eu acho Muito engraçado, o maluco caiu ali no buraco A reação do segurança Ai, ai... Não, na moral Quando eu escolhi esse vídeo pra fazer um vídeo Pra dar uma olhada aqui no canal Eu não me fazia ideia do quão bom seria isso, cara Na moral, é um melhor que o outro, velho Tá, beleza, tem aquele cara que cai Tem um maluco que faz o gol aqui E dá um soco na cabeça do cara E o cara morre, velho O cara, ele não é um soquinho não, velho Ele dá um socão na cara do maluco O maluco não vai significar levantar a cabeça, ó O maluco... Ele dá uma cotovelada, sei lá Não dá pra ver ali Caraca, maluco Muito bom, velho Na moral, muito engraçado Meu Deus Ó, penalidade aqui Ah, nossa Esse aí é o vídeo mais clássico da história Eu lembro Pô, esse é muito antigo, velho É muito bom esse também Que o maluco vai comemorar com ele E passa reto, né É muito bom também, velho Ai, ai Esse é do Brasil, né Que o Neymar chega escorregando Não é nada demais Comparado aos últimos que a gente já viu aqui Né O maluco foi fazer uma estrela ali E sentiu Nossa, mas... Nossa senhora, hein, velho E foi socorrido ainda Pelos médicos Esse aí é muito bom Porque o goleiro fica boladão, né Conemorando E aí a bola entra e acaba sendo gol É, goleirão O efeito que a bola pega, galera Felizão lá Enfim, acabou aqui o vídeo, cara Na moral, muito bom, velho Muito bom Sério mesmo Eu curti demais assistir esse vídeo aqui Muito engraçado Mais engraçado do que eu pensava que ia ser É, aquele lá Acho que os melhores Com certeza foi O maluco dando um soco no outro E aquele que ele cai no buraco, velho Na moral Eu não sei qual que é o melhor Tem três, na verdade Foram muito bons, né Esses dois Que o cara cai no buraco Que o cara dá o soco E aquele torcedor Dá um tapa na cara do maluco O maluco vai felizão lá Comemorar com a galera E só tem um tiozão lá Que dá um tapa na cara dele Enfim, pessoal Enfim, cara Deixa seu like aí Caso tenha gostado Eu curti muito esse vídeo Achei muito engraçado Enfim, é basicamente isso Tranquilo? Não esquece então Participa lá Do sorteio da camisa da Juventus Doce R7 na Juventus O link É o primeiro link aqui embaixo Na descrição Tranquilo? Tamo junto então Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.